Esta chama-se Cabeça a Prémio. É um fado português. Cavalgo pela estrada, percorri o deserto, caminho pela vida com o destino incerto. Pegueio entre as sombras e dormo em qualquer lado, sinto a reina por dentro quando penso no passado. Recorda a sua calma, a sua doença triste, o calor de uma alma que hoje já não existe. Que lembra aquela cara e todo o seu mistério, a ferida que lançaram e a minha cabeça a Prémio. Nas horas sempre longas, momentos de loucura, lamentos de um homem perdido na sua segura. Minhas curas são as noites, em dias sempre iguais, serei sempre apontado pela foto nos jornais. E o tempo se queimado não consegue esquecer, porque o meu lado é decente e a prever. A força do vizinho, na vingança, na paixão, tenho vida por um fio dar com os ossos a prisão. Espanho o meu suor da sora, pedras sem idade, sozinho sou um alvo até a próxima cidade. O corpo já sem brilho, cansado não me lembro, guiado pelo instinto, sigo não me defendo. Eu fiz o corpo puro, milhado junto a mim, esqueci o meu futuro e enfrentei sempre ao fim. Para ter decidido, acabei com o seu mistério, prefiro andar fugindo com a minha cabeça a Prémio. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri